Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da República, excelentíssimas autoridades e demais dignitários, caros e caras colegas deputados e deputadas. A 1 de novembro de 1755, como é sabido, um terramoto destruiu grande parte desta cidade. Nos anos seguintes, um terramoto nas ideias destruiu o absolutismo. Quando se tornou dominante a ideia de que tal como Deus não enviava terramotos para castigar os povos, talvez Deus também não enviasse reis e rainhas para governar esses mesmos povos. Alexander Hamilton, pai da Revolução Americana, nasceu em 1755. Robespierre, criatura do terror na Revolução Francesa, pouco depois. Maria Antonieta, a quem esse mesmo terror cortou a cabeça, nasceu a 2 de novembro de 1755, um dia depois do terramoto de Lisboa, mas em Viena. E um ano depois dela, também em Viena, nasceu Gomes Freire de Andrade, um dos mártires da pátria enforcado como líder da nossa primeira e falhada Revolução Liberal de 1817. Mas ainda antes dele, a nossa primeira líder revolucionária, sim, uma mulher, foi Eleonor Fonseca Pimentel, cabecilha da República de Nápoles, enforcada por isso em 1799. Nascida em 1752, era também uma filha do terramoto. E Manuel Fernandes Tomás, que está retratado aqui mesmo por cima de nós, de braço levantado, esgotou-se tanto trabalhando na nossa primeira Constituição e escrevendo obras para explicar aos seus concidadãos. Era o nosso Hamilton e Madison e Jay concentrado numa só pessoa, que morreu menos de dois meses depois de a aprovar. Reeleito para as segundas cortes, não voltou a ser deputado. No dia da tomada de posse, os seus colegas levaram-no num caixão para o cemitério. E nós temos de começar a ensinar estas pessoas como se fossem pessoas mesmo, sonhos e projetos e ideais e não apenas nomes de ruas. Porque estavam eles e elas dispostos a dar a vida e a morte por causa dessa Revolução Liberal. Porque tinham uma ideia nova sobre a natureza, e é aí que tudo começa, a política e a humanidade. Se Deus não mandava terramotos, nem punha reis nos tronos, então cabia à humanidade escolher o seu próprio caminho. Mas esses revolucionários tinham mais do que ideias novas. Tinham ideias novas para edifícios velhos. O Palácio das Necessidades, onde a Constituição de 1822 foi debatida, tinha sido um convento. Este parlamento onde estamos, um mosteiro. Onde era a Inquisição, depois de se extinguir a Inquisição, fez-se o Teatro Nacional. E se a Constituição de 1822 durou só nove meses, e só voltou a vigorar por mais nove meses após a Revolução de Setembro? O setembrismo foi o primeiro movimento que se proclamou de esquerda em Portugal. A verdade é que ainda hoje podemos ver a explosão de ideias que essa Revolução provocou, indo aqui ao lado desta sala, à Biblioteca Passos Manuel. Porque o setembrista Passos Manuel, quando aqui chegou, achou que era impensável que as Cortes não tivessem uma biblioteca. Uma biblioteca e mais liceus e mais conservatórios e tanta ideia nova para edifícios velhos. Perguntemos-nos que revoluções, que Constituições, que bibliotecas do futuro farão os filhos da Covid-19, do regresso da guerra à Europa e das manifestações contra as alterações climáticas que hoje mesmo usam e as levam às ruas desta cidade. Tudo depende da democracia e da liberdade que lhes soubermos preservar, da Constituição democrática que soubermos defender. As ideias novas serão as deles e delas, mas dos edifícios velhos podemos tratar nós. Termino com um desafio. Agora que chegam milhares de estudantes às nossas cidades para estudar no ensino superior e em período de guerra e inflação não conseguem encontrar casa, que tal pegarmos nos milhares e milhares de metros quadrados construídos e esvaziados em pleno centro de tantas das nossas cidades, em particular quartéis militares, e transformá-los em residências universitárias pelo menos temporárias. Ao fazê-lo, não combateremos só a inflação e a escassez e as desigualdades. Se o fizermos bem, combateremos até os gases com efeito de estufa. Mas estaremos, sobretudo, a preparar as velhas casas para que elas possam albergar as ideias novas, como foi feito em 1822. Lancemos então mãos a essa obra. Saibamos ser dignos daqueles revolucionários. Vemo-nos aqui todos os dias por cima de nós. Pois então, que nos inspirem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.